No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração quando me disse então Que minha rainha eu seria linda Que a maldade pudesse mudar Que meus sonhos pudessem chegar Uma distribuição com Vision Cavalo de Pouco